Não adianta, a Sodia faz parte da vida dos brasileiros. Com mais de 300 lojas no Brasil, é impossível não ter uma legião de fãs. E agora ela está chegando nos Estados Unidos. Já são duas lojas em Orlando e a Sodia vai tomar conta, não é? Afinal, a Sodia tem os melhores doces com a qualidade Nestlé e ela é maravilhosa. Aqui em Porto Alegre nós temos Sodia na Otamie Maier, na Zona Sul. E a minha dica da semana é a torta airada, que é maravilhosa, que é um dos carros-chefes da Sodia. Então você pode pedir no delivery ou então ir até lá e experimentar uma fatia porque ela é incrível.